Morreu nesta sexta-feira, aos 74 anos, o PM Nobel de Literatura de 1995, Simons Hine. O poeta irlandês escreveu, entre outros livros, District and Circle e Station Island. A última coletânea de poema, Human Chain, foi publicada em 2010. Em 1995, o Comitê do Nobel elogiou o escritor por suas obras de beleza lírica e profunda ética que exaltavam os milagres do cotidiano e o passado vivo. Nascido em 13 de abril de 1939 em uma família católica de County Derry, na Irlanda do Norte, era o mais velho de nove irmãos. Foi casado com Marie Devlin, também escritora, a quem dedicou alguns de seus melhores poemas e com quem teve dois filhos e uma filha. Hine é considerado o poeta irlandês mais importante desde William Butler Yeats. Ele foi professor de poesia na prestigiada Universidade Britânica de Oxford entre 1989 e 1994.